Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Bolsonaro volta a tentar contra a saúde pública. Em um país que sempre foi líder mundial em campanhas de vacinação, Brasil deveria ser talvez o país subdesenvolvido ou em fase de desenvolvimento que mais tinha cobertura vacinal no mundo, provavelmente perto inclusive dos países desenvolvidos. E tudo isso mudou com a chegada de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República em 1º de janeiro de 2019. Desde então, uma série de crimes contra a saúde pública vem sendo cometidos de forma impune. E em um momento em que Bolsonaro flerta com o cárcere e com a inelegibilidade, em um momento inclusive em que ele tem se mantido ou tem tentado se manter calado para evitar fazer marola e apressar o seu processo, o Bolsonaro mostra mais uma vez à sociedade brasileira e às autoridades que são responsáveis pelos crimes que ele continua cometendo, ele volta a demonstrar que enquanto estiver em liberdade, a sociedade brasileira corre risco, a democracia corre risco, mas as crianças deste país estão correndo um risco além do nosso, porque as crianças têm que se vacinar ao longo da primeira, segunda infância, para que na vida adulta estejam imunes contra doenças cruéis, como a poliomielite, uma doença que havia sido erradicada e que nos últimos anos vem crescendo no mundo, vem crescendo inclusive de uma forma preocupante e todas as nações desenvolvidas, democráticas, vem fazendo um esforço muito grande de vacinação de crianças para evitar paralisia infantil. E no Brasil nós trilhamos o caminho oposto. Os ataques de Jair Bolsonaro às vacinas fizeram com que a campanha do ano passado contra a poliomielite atingisse, acredite se quiser, míseros 7% da meta, pelo menos na sua largada, teve uma reversão de expectativas em relação à vacinação, em um país em que a vacinação sempre foi exemplar, foi a vacinação, as campanhas de vacinação e a cobertura vacinal do Brasil era um exemplo para o mundo. E agora nós temos as crianças brasileiras, sobretudo as mais pobres, ameaçadas de contrair doenças, algumas das quais haviam sido praticamente erradicadas, como a paralisia infantil. As brincadeiras, brincadeiras de Bolsonaro podem custar a inúmeros brasileiros uma vida de sofrimentos. Quem vai pagar por isso? Até quando isso vai acontecer? Bem, a prisão de Bolsonaro significa a possibilidade de este país salvar uma quantidade enorme de crianças. A cada dia que passa, minha amiga, meu amigo, vai ficando claro para a sociedade brasileira que usa o cérebro, porque uma parcela da sociedade brasileira abdicou de usar o cérebro, para essa parcela que não perdeu a capacidade de usar a inteligência humana a temer pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, por conta de um político que, além da maldade evidente, além da burrice galopante, ainda parece denotar que sofre de problemas psicológicos graves. seja lá o que for que ele tem, se é só maldade, se é doença, seja lá o que for, ele está ameaçando a sociedade brasileira e principalmente as nossas crianças. Então, sem mais delongas, eu quero passar para matérias que mostram a situação de saúde caótica que Bolsonaro está causando e, inclusive, agora, veja só, minha amiga, meu amigo, nova fake news sobre vacina que tem um efeito extremamente danoso e que pode piorar ainda mais a situação de cobertura vacinal no nosso país. Vamos ver, então. Matéria no site do Senado Federal dá conta de que, sob Bolsonaro, a vacinação infantil despencou no país e epidemias graves ameaçam voltar. Essa matéria foi publicada o ano passado, em maio, e dá conta de que, embora as vacinas sejam aplicadas gratuitamente nos postos de saúde da rede pública, a imunização infantil vem caindo de forma vertiginosa no Brasil e hoje se encontra nos níveis mais baixos dos últimos 30 anos. Em 2021, em torno de 60% das crianças foram vacinadas contra a hepatite B, o tétano, a difteria e a coqueluche. Contra a tuberculose e a paralisia infantil, perto de 70%. Contra o sarampo, a cachumba e a rubela, o índice não chegou a 75%. A baixa adesão se repetiu em diversas outras vacinas. Para que exista proteção coletiva e o Brasil fique blindado contra essas doenças, o recomendável é que entre 90% e 95% das crianças, no mínimo, estejam imunizadas. A queda generalizada começou em 2015 e atingiu a pior marca em 2021. Até 2014, não havia resistência. Então você veja que a cobertura vacinal começou a aumentar com o crescimento da extrema direita no nosso país. E isso coincidiu com o início do golpe em 2015, com a ida dos movimentos de extrema direita às ruas, pedir a derrubada da Dilma. Então até o último ano do primeiro governo Dilma Rousseff, o Brasil era líder de vacinação no mundo. E hoje estamos nessa situação. Veja que a vacinação contra a paralisia infantil não atingiu no ano passado nem 7% do público-alvo no Brasil. E isso se deu devido à campanha eleitoral, com Bolsonaro soltando furiosamente na sua campanha mentiras sobre a vacina e fazendo com que as famílias pobres e evangélicas que ficaram expostas à influência bolsonarista parassem de vacinar o seu filho fazendo com que já haja notícia de casos de paralisia infantil no país que não apareciam há décadas, foram aparecer com Bolsonaro. Como o Brasil entrou em lista de alto risco de volta da polio é muito simples. Essa matéria da BBC Brasil mostra que Brasil, Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti, Paraguai, Suriname e Venezuela são os países das Américas com alto risco de volta da poliomielite segundo informes divulgados pela Organização Pan-Americana de Saúde ao longo do segundo semestre de 2021. De acordo com a entidade a baixa taxa de invasão nesses locais representa perigo para todo o continente. Esses países que representam 32% da população com menos de um ano de idade das Américas têm sustentado baixa cobertura. Mas como o Brasil que teve um dos programas de imunização contra a polio mais bem sucedidos da região foi parar nessa lista e o que está sendo feito para reverter esse panorama. De acordo com especialistas ouvidos pela BBC News Brasil a pandemia de Covid-19 a falta de campanhas de comunicação uma desconfiança generalizada nas autoridades e a sensação de que essa doença não preocupa mais são alguns dos fatores. O fato é que o Brasil ele não estava nessa lista de países muito pobres países com uma população indígena abandonada muito grande o Brasil não o Brasil era um país diferente e agora ele entra numa lista de países extremamente atrasados na saúde pública. Crianças pobres inclusive são o principal grupo de risco na paralisia infantil. Veja só essa matéria infectologista da Universidade de Campinas lembra que além da baixa adesão às vacinas nos últimos anos do governo Bolsonaro o aumento de pessoas em vulnerabilidade social também torna o Brasil mais propenso a registrar um caso de poliomielite depois de 33 anos e isso está acontecendo justamente por conta de que o Bolsonaro iniciou uma cruzada contra vacinas ao longo da pandemia quando entra a pandemia no Brasil Bolsonaro Bolsonaro passou todo o seu mandato tentando convencer as pessoas a não se vacinarem e a não vacinarem seus filhos e a poliomielite está de volta ao Brasil entenda um caso sobre investigação no Pará o caso de uma criança de 3 anos que apresentou perda de força nas pernas febre e dores musculares no Pará foi considerado uma ameaça de retorno da paralisia infantil de acordo com o noto do Ministério da Saúde enviada na sexta-feira 7 de outubro existe a suspeita de que o quadro esteja relacionado a um erro no esquema vacinal contra a poliomielite a criança não estava imunizada e há 34 anos houve o último caso de poliomielite no Brasil então essa é uma um dado é uma marca infame alcançada pelo nosso país o último caso de poliomielite no Brasil foi detectado em 19 de março de 1989 desde então o Brasil erradicou essa doença que volta agora por conta da língua de Bolsonaro o Brasil era líder em casos de doenças evitáveis por vacinas das Américas dados da Organização Pan-Americana de Saúde OPAS apontam que o Brasil teve 668 casos de sarampo em 2021 coisa que não acontecia há muito tempo e aqui você vê os crimes todos que Bolsonaro cometeu na pandemia elencados pela CPMI da pandemia agora voltam a assombrar o país ele foi acusado de epidemia com resultado morte infração de medida sanitária preventiva charlatanismo incitação ao crime falsificação de documento particular emprego irregular de verbas públicas prevaricação crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio perseguição e outros atos desumanos crime de responsabilidade devido a violação de direito social crime de responsabilidade devido a incompatibilidade com a dignidade honra e decoro no cargo e aí o Bolsonaro volta a carga ele ele divulgou fake news de que vacinas podem afetar os testículos matéria de ontem que saiu no jornal Estado de São Paulo mostra que Jair Bolsonaro afirmou que as vacinas contra a Covid-19 possuem grafeno e que a substância se acumularia em aparelhos reprodutores e com isso acontece no momento que a taxa de vacinação infantil caiu no Brasil e voltou ao patamar de 1987 agora que eu vou cair para trás a vacina de RNA tem dióquio de grafeno onde ele se acumula segundo a fase que eu fui lá ler que ele treinou o testículo e o ovário eu li a dor bom o fato é que vacinas contra a Covid não tem grafeno declaração de Bolsonaro é desinformação dizem especialistas após Bolsonaro voltar a espalhar notícias falsas sobre a vacina sobre vacinas especialistas garantem segurança dos imunizantes neste sábado 17 Bolsonaro afirmou que a composição do imunizante incluiria grafeno que segundo ele ficaria acumulado nos testículos e ovários nenhuma das vacinas utilizadas no Brasil tem grafeno em sua composição tampouco o componente é citado nas bulas das vacinas Pfizer Coronavac Janssen Oxford AstraZeneca Fiocruz que são distribuídas pelo SUS de onde Bolsonaro tira essas afirmações não se sabe seria por maldade seria por ignorância ou ele tem problemas psicológicos problemas mentais não importa o que é que ele tem o fato é que essa pessoa precisa ser afastada do convívio social porque além de tudo isso ele ainda causa danos à democracia estimula o que há de pior nas pessoas então aqui um apelo deste brasileiro de muitos que acompanham este canal às autoridades se não for por você se não for pela democracia que sejam por inocentes crianças inclusive crianças pobres que podem inclusive ter a vida destruída pelas piadinhas desse cretino dessa figura deplorável que a história vai condenar mas que os homens precisam condenar antes para salvar o Brasil desse mal desse indivíduo pernicioso senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo Música